Olá a todos, hoje vou apresentar um novo aplicativo que nos irá facilitar criar lista dos arquivos em nosso computador. Como mostra aqui, eu tenho um HD externo com muitos filmes e gostaria de relacioná-los, sem ter o trabalho de digitar um a um. Além dele listar os arquivos, ele também nos deixa visualizar os diretórios, ou seja, o conteúdo das pastas. O aplicativo já foi baixado e deixarei o link na descrição deste vídeo. Ele se chama Directory Lister Pro. O programa tem muitas configurações para as informações exibidas na lista, como tamanho de arquivo, data de criação e última modificação, tipo de arquivo, localização do arquivo e etc. Para baixarmos e instalarmos, devemos desabilitar o antivírus e quem tiver SmartClean, por favor, desabilitem. Agora vamos para a pasta de downloads. Vamos abrir a pasta do Directory Lister. E aí estão os conteúdos da pasta. Há dois tipos de aplicativo para a instalação. Um é para computadores com 32 bits e o outro para computadores de 64 bits. Como o meu sistema é de 64 bits, vamos clicar no lado direito do mouse, em cima do X64. Vamos clicar em executar como administrador. Vamos clicar em executar como administrador. Automaticamente, aparece a linguagem português de Portugal, por não ter outra opção. Mas não há problema, pois quando estiver instalado, podemos passar para Português Brasil. Vamos dar OK. Vamos aceitar o contrato. Vamos clicar no botão seguinte. Aqui é onde ficará a pasta do Directory Lister, em arquivos de programas. Vamos clicar em seguinte. Aqui é a critério de cada um. Se não quiserem criar nenhuma pasta no menu, iniciar, é só clicar para habilitar. Eu vou habilitar, pois para mim não interessa. Vamos clicar no botão seguinte. E instalar. Vamos desabilitar para não executar o aplicativo. E vamos clicar em concluir. Vamos abrir a pasta PET. Aqui também há dois aplicativos para cada tipo de sistema. E como instalei o aplicativo X64, então iremos clicar no lado direito do mouse e copiar. Como aqui na área de trabalho não foi criado algum atalho, vamos direto para a pasta onde foi instalado o aplicativo. Vamos clicar no lado direito do mouse e clicar em colar. Vamos clicar em continuar. Agora, dentro da pasta, vamos clicar no aplicativo colado. Clicamos no lado direito do mouse. E clicamos em executar como administrador. Vamos clicar no botão PET. Pronto, já foi executado sem erros. Podemos clicar no botão PET. Podemos clicar em exit para sairmos. Antes de voltarmos para a pasta de downloads, vamos colocar o aplicativo para ser executado como administrador. Vamos clicar do lado direito do mouse E vamos clicar em propriedades Vamos clicar na guia compatibilidades E vamos no botão alterar configurações de todos os usuários E vamos habilitar e executar este programa como administrador Vamos clicar em aplicar E vamos dar ok E ok novamente Agora vamos clicar do lado direito do mouse E vamos clicar em enviar para a área de trabalho Criar atalho Aqui está o atalho criado Vamos renomear Agora vamos voltar Vamos clicar para a pasta de downloads Vamos copiar este editor de texto E vamos enviar para a pasta do directory list Vamos clicar do lado direito do mouse Vamos clicar no mouse e colar Como já foi colado na pasta Vamos abrir agora o directory list Clicando em ajuda About directory list Confirmamos a ativação Em linguagem vamos mudar o idioma para português Brasil Novamente em ajuda Novamente em ajuda Tove directory list Confirmamos novamente a ativação Vamos clicar no mouse e coluna Vamos clicar no mouse Vamos clicar no mouse Podemos selecionar a pasta principal, onde todas as outras pastas serão selecionadas automaticamente E aguardamos o aplicativo copiar os itens para dentro dele Pronto, terminado o processo, vamos começar com algumas demonstrações Aqui já estão habilitadas a coluna da extensão, do tamanho Podemos também selecionar a coluna tipo Sempre que formos selecionar um item, irá aparecer esse quadro para sabermos que está sendo aplicada a coluna Como é muito extenso esse processo devido a quantidade enorme de arquivos, vamos avançar o vídeo Pronto, terminamos o processo Agora vamos na guia tipo de saída Aqui já está habilitado o arquivo HTML como padrão Podendo escolher o outro tipo de arquivo de nossa preferência Vamos começar a habilitar o primeiro item, o arquivo de texto Logo abaixo visualizamos como ficaria o formato Vimos aqui que ele relaciona os conteúdos de dentro das pastas Essa pasta tem uma imagem, um vídeo e uma legenda Agora vamos habilitar o segundo item, arquivo HTML, para vermos como é o layout E aí está como é visualizado Aqui na pasta do HD externo temos essa pasta do filme 3 dias para matar E aqui aparece a pasta relacionada com os itens especificados Como vemos aqui, clicamos na pasta para abrir, para vermos o que tem dentro Uma imagem e um vídeo E que realmente tem nela uma imagem e um vídeo Comparando com as outras pastas Aqui estão relacionadas as pastas com seus conteúdos Não precisamos ter que abrir uma a uma Vamos voltar para o arquivo de texto para salvar e vermos como ficou Vamos clicar no ícone do disquete para salvar Vamos escolher uma pasta Vamos deixar com esse nome mesmo e clicamos em salvar Pronto, vamos na pasta onde salvamos a pasta de documentos Vamos clicar para abrir Olha como ficou a listagem Pronto, vamos clicar para abrir Vamos clicar para abrir Vamos clicar para o HTML e salvar Antes vamos desabilitar a coluna atributos que pessoalmente não interessa. Vamos deixar somente essas colunas. Estamos vendo que aqui aparece a coluna de atributos e que não é interessante. Vamos clicar no disquete para salvar. Na mesma parte iremos salvar com o mesmo nome. Agora vamos abrir. Podemos escolher qualquer navegador para abrir o html. Vamos clicar do lado direito do mouse e abrir com. Vamos abrir com o google chrome. E aí está o relatório todo do meu ht externo. Todo relatório completo. Agora vamos habilitar o tipo de saída Microsoft Excel. O processo ficou pronto. Já podemos visualizar como ficaria no Excel. Agora vamos clicar no disquete para salvar. Deixar, deixamos com o mesmo nome. Vamos clicar para abrir. E aí está o relatório completo no Excel. Tem outros tipos de saída para também demonstrarmos, mas ficaria muito extenso. Então vamos para uma outra etapa. Vamos voltar para o arquivo html para mostrarmos uma coisa que ele nos oferece. Esse tipo de arquivo directo ao Lister cria links para baixarmos. Vamos na guia html e vamos habilitar essas opções aqui. O resto deixamos como está. Vamos clicar no disquete para salvar. Vamos renomear, acrescentando o número 1. Agora vamos abrir com o google chrome. Agora apareceu o ícone de uma mãozinha, onde podemos clicar para baixar em nosso computador. Vamos clicar nesse filme para baixar. Vamos salvar na faixa de downloads. Vamos aguardar, baixando o vídeo. Após concluído, vamos abrir para conferirmos. . Como viram o directo ao Lister em html tem como objetivo gerar links para depois termos acesso. . Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.